Conversar, quem quiser conversar, a praça é grande, dá pra sair lá fora e ficar conversando, certo? Então solta o beat, DJ! Oxi. E aí, boa noite, família. Quem puder vir com nós, nós agradecemos agora, tá ligado? Não tem mais dois números. Não tem mais dois números pra ser sorteado. Não tem mais dois números pra ser sorteado? Sobrou muito? Pode chupar. Se não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura, perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no ovo! Mata ele, carai! Mata ele, carai! Isso é de carai! Vô, 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 vô! Todas as batalhas, mano, pra ver se eu fazia o meu nome. Mano, eu tô rindo, mano. Pra ver se um dia, mano, eu vejo vários homens pra entrar nessa roda. Cê tá ligado que aqui se consome? Você é o Higgs? Eu faço música pra tocar no Higgs. Tony, você entendeu? É tipo assim. Não se assume, mano. Tipo o Versace fazendo hardtrap em Detroit. Até se pá um alto tune. Você entendeu? Eu, parça, não vou desmerecer. Na rima é rara. Você é o Luffy? Vai tomar borracha da cara. Mano, eu vou rimando. Até se eu não tiver o ar. Até se eu não tiver uma rima boa. Coda-se, eu sempre vou rimar. Tá ligado? Cê encaixa no beat. E na frente das minhas, cê vai virar freguês. Da hora você aí se valoreando. Pelo que o Adel fazia em 2016. Tá ligado? Produzir, todo mundo produz. E no beat, o seu crânio trinca. Você tá vendo essa roda de MCs no seu corre e na sua sede? Eu conheço 30 trutas. Cê sabe como é que funciona? Tem que equacionar o sonho. Senão você vai virar o ojo de setembro. Eles vão destruir, macetar o seu sonho. Cê sabe como que funciona? Eles querem te chamar de integral. Só que cê tem que ser resistência relíquia e se chama de santo graal. Cê sabe qual que é o legado? No final das contas, cê tem a história completa. Eu sou gordão, corro pra caralho. Cê vai ver que o cerebelo é de atleta. Barulho pra essa batalha. Certo, família? Na votação de quem começou pra quem terminou. Barulho quem gostou das rimas do Dr. L. Não gostou, palminha. Certo, família? Respeito. Computado diferentemente. Barulho quem gostou das rimas do Higgs. Caralho, rapaziada. Vamos lá, de novo. Dr. L. Riggs 1x0, mas tudo que vai... Volta! Solta o beat DJ! E aí, quem tiver dando uma atenção, vem com nós aqui, ó. Ó, casa antiga, que gosta assim, ó. Mizuno rasgado, Mizuno fudido, cê é som de ladrão. Né, estão de bandido. Mizuno rasgado, Mizuno fudido, cê é som de ladrão. Cê é som de bandido. Vem no uou! 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 Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Cê é Chico, caralho! É Chico, caralho! Uou, 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 ra! Você quer falar da sede da fome? O Murica tá no meu microfone. E se nós for falar de anos atrás, nem sabiam do sobrenome. Não tinha nem visualização, não tinha extremoção, não tinha nem salvação. O bagulho era só viu. O bagulho é que eu conheci o Jafar e o Kral, que aqui nós nunca viu. Porque o bagulho é quebrado, é referência. O bagulho é estar na iminência, como se eu fosse um asteroide. Eu sou o aracnídeo, e aí, nunca nídeo da sua consciência. Cê sabe qual que é o meu legado. O bagulho é ser articulado. Falo que aracnídeo tem oito patas, eu tenho quatro linhas em cima do copaço. Porque eu sou o cara dos quatro traços, e os quatro braços no estilo do goro. O bagulho truta é que cê vai perecer, se você não mandar bem, de bolsa vai virar couro. Cruça, eu preciso fazer meu legado, e não vai ter sido nem legendado. Eu sou tipo um índio tupi, a sua mente é oitupi, de tanto sou ser letrado. Ok, escuta o Jafar e meu pai, falar de família é igual falar de amor. Mas eu acho que eu vou pôr no seu ouvido uma dor. O meu foi diferente, você tá ligado que eu não paro. O meu pai falar de família é igual eu falar de cigarro. Você tá ligado? Farsa, vai vendo. Sabe que aqui minha rima toca o céu. Você vai ter essa dica, já vale. Eu acho que minha realidade foi bem mais cruel. Mano, é tipo assim na batida. Você sabe que aqui nós não para. Eu escutei ao cubo sair da caixa, porque eu fiz rap naquela sala. É tipo assim. Você tá ligado que se movimenta. Representa os vinte e cinco de março, irmão, mil novecentos e oitenta. Você entendeu, parça? Você tá ligado que aqui no baque não aguenta o baque. Porque eu tô te matando, cuzão. É mais só uma forma de resgate. Terceiro! 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 Certo família, quem vai começar agora é o Rick. Vocês pediram terceiro, vocês terão terceiro. São quatro versus os quatro, dois, 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 certo? Solta o DJ! E aí, levanta a mão aí! Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Minha noite é bem mais escura, feito do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se não, vou, vou, vou. Tem certeza que com seu crânio no final o gordo chega e brinda. Você falou que eu sou o Luffy, mas meu papo é reto e ele não estica. Como se eu fosse uma borracha, eu sou aquele que tá liga. Eu tô na liga da zona leste e você não vem arranjar essa briga. Como se eu fosse um pitbull, você vai perem, seu nome é portão. Eu sou o Céber, o guardião, você não pensa essa ambidão. Eu sou o rei dos oito portão, o nome do âmbito é Maito Gai. Eu sou o Nino do Tais, tudo mais fácil, não preciso das lindias do pai. Você não jogou na liga, nem no Champions League. Você tá ligado pra rima, eu tô no pique. Pode pá, você sabe que eu tô rimando. Então, cada fita que você tá respondendo, eu tô interpretando. Você fala que se eu aflo e estica, mas aqui eu faço free. Pra ganhar de mim, você vai ter que tomar mais umas vinte com o meu nome. Você entendeu, parça? Sabe que aqui no detalhe, eu sou o Luffy navegando. Até que eu cheguei em Skype. Eu podia ser um mago com poder e dado, preferia ser Sayajin. Ser um mano raro com o poder e dado, eu preferi ser um no Kenin. Como se eu fosse ninja renegado, no beat eu nunca chego no fim. Eu matei a minha própria família, o Itachi sorri quando eu chego no fim. Minha música é assim, sabe que aqui no espaço. É Naruto, não prequim crack, eu só faço Kratos. É tipo assim, você tá ligado que a rima, você tá de toca. Cada rima que eu faço é mais que uma larga saindo da boca. Eu vi vários feitos que era atleta e no fim virou Penseu. Criando filhos de Loki, o nome era Serpente, o Hugo é Atreus. Você sabe como eu quero a fita, no freestyle eu vou viver um fim. O problema é que o Atreus mudou de nome, hoje em dia ele chama Tavim. Uou, pode crer, você sabe que isso é cruel. Você falou de Murica, falou a gente cobra, mas o golpe era da Cascavel. Você entendeu, parça? Você sabe que isso é arregaça. Cada gente que, cada rima que eu mando pode bater, eu deixo nas praças. Você que fala do Murica, vai ser um puro suco. Vai te dar um puro soco, você vai me arrebante. Então hoje eu guardo no moletom, você é meu adversário. Na esquina paranóia, delirante, truta. Você sabe que eu vim bater, você veio pra debater. O problema é que você é um gato da política, seu nome é R.A.P. Não, não, não sou da política, mano, eu não complico. Se você tá achando o ruim da minha zima, faz o favor e chama o síndico. Você tá ligado o que eu faço agora? Mano, aqui eu complico. O meu rap veio mais pra coitacacana, vem mais que um índico. Barulho pra essa batalha. Certo, na votação de quem começou pra quem terminou, barulho quem gostou das rimas do R.I.G. Computado diferentemente, barulho quem gostou das rimas do Dr. L. Certo, R.I.G. Próxima fase.